Essa noite, na Estação das Abóboras, a gente vai atrás de alguns mistérios e de um segredo. Todos guardados no convento das Ursulinas, onde alguma coisa muito perigosa está trancada no terceiro andar há séculos e somente algumas poucas freiras e membros do Vaticano têm acesso. Por que as janelas do terceiro andar foram seladas com oito mil pregos, abençoados pelo próprio Papa? E por que as crianças do orfanato dirigido pelas freiras morriam ou desapareciam, sem nenhuma explicação? E quem foram as meninas do Caixinon? Fica aí. Essa noite eu vou contar para vocês que segredo é esse. E fica até o final, porque você vai saber o que aconteceu a dois investigadores sobrenaturais que tentaram descobrir esse segredo das Ursulinas. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório para conhecer um lugar assombrado, amaldiçoado e sabe sei lá mais o quê. Porque o convento das Ursulinas no bairro francês em Nova Orleans guarda até hoje o que pode ser um segredo macabro, desde a época da colonização francesa. Mas para a gente entender tudo isso, precisamos voltar no tempo, na década de 1720, quando o rei Luiz XV decidiu enviar as irmãs de Santa Úrsula ao novo mundo. Nova Orleans ainda era chamada de Nova França e sequer se parecia com uma cidade. Começou na verdade como um ponto de parada para mineradores de ouro, caçadores, fugitivos, ladrões, todo tipo de gente que gostaram do lugar e decidiram ficar. Aos pouquinhos uma vila foi se formando e o casarão, onde seria o convento, começou a ser construído em 1724 e já estava pronto para receber as freiras. Bom, mais ou menos, né, porque o clima maluco da região acabou estragando bastante as estruturas da construção, que logo foi reformada, ficando bem mais segura e já entrou em atividade. E a Nova França só ia crescendo. Só que os homens do lugar viviam na bebedeira, entrando e saindo de bordéis, roubando, brigando e correndo atrás das nativas. E não era isso que o rei e o bispo queriam para uma colônia francesa no novo mundo. Aqueles homens precisavam formar famílias, povoar a colônia. Mas, segundo eles, as mulheres de lá não eram, entre aspas, casáveis. Eram as moças do bordel, as nativas e mulheres que ficavam pelas ruas. Não seriam jamais boas esposas, segundo a igreja. Foi então que o bispo decidiu enviar para lá moças consideradas direitas para se casarem com os homens da colônia. E caberia então as irmãs ursulinas abrigá-las, ensiná-las a serem boas esposas e a tomar conta delas, até que se casassem. Claro, isso não tinha como dar certo. Casamento arranjado. Algumas até chegaram a fazer bons casamentos. Mas foi a minoria. Grande parte acabou virando empregada e parideira. Apanhavam dos maridos e outras ainda fugiam, indo viver nas ruas, da prostituição e cometendo pequenos delitos. Isso de fato aconteceu há algumas. Mas existe uma parte ainda mais obscura dessa história, que transformou o convento das ursulinas em um lugar misterioso e temido. Essas meninas eram escolhidas a dedo pelo próprio bispo. Seriam garotas da sociedade francesa, que depois de seis meses de viagem a bordo do Pelican, chegavam ao porto carregando todos os seus pertences em caixas chamadas casquetes. E os casquetes pareciam caixões. E é assim que colocavam os pés na nova terra, já eram alvo dos olhares e das fofoquinhas de todo mundo. Porque eram meninas muito pálidas. Eram tão brancas que sua pele enchia de pipoquinhas ao menor contato com o sol. Ao entrarem no convento, permaneciam ali estudando e se preparando para serem boas esposas católicas. O casamento era acertado pelas freiras e as meninas só conheciam seus maridos poucos dias antes do casamento. Mas paralelo a isso, um problema sério tomava conta da pequena cidade. Crianças e bebês amanheciam mortos em seus berços, vítimas de uma estranha hemorragia noturna. E não só crianças, mas também alguns bêbados, amanheciam jogados nas ruas da mesma forma. E mais e mais meninas iam chegando. Na França eram chamadas de garotas dos casquetes. E na Orleans, garotas do caixão. As freiras levavam os caixões todos para o terceiro andar do convento, que era uma área restrita. Vivia trancada e apenas algumas irmãs tinham permissão de subir até lá. Os caixões com todos os pertences das moças ficavam ali, até o casamento. Mas certo dia, duas irmãs subiram ao terceiro andar para fazer algo que, sei lá, faziam todo santo dia, era de rotina, mas que só elas sabiam. Encontraram alguns caixões vazios. E por algum motivo isso acendeu a luz vermelha de alerta. Com certeza tinha acontecido algo bem mais grave que um roubo. Tão grave que representantes da arquidiocese francesa foram chamados. Em pouco tempo, na medida do possível, para a época, é claro, chegavam à Nova Orleans. Sabe-se então que eles reuniram todos os caixões e os trancaram em um depósito do terceiro andar. Mas não foi só isso, não. Eles selaram todas as janelas com 800 pregos, cada uma. No total de 8 mil pregos. E o mais incrível, todos eles foram abençoados pelo próprio Papa. Um por um. Porque isso, a gente já vai saber. Calma. Só que para dar mais suspense, aproveita a paradinha, o fantasminha coçando a busanfa. E se aí você ainda não é inscrito, não é um paciente, se inscreva. Ativa o sininho para receber todos os vídeos de terror real em todas as suas formas. E se gostou, deixa o like para a gente. Pronto? Então vamos embora. Depois desse acontecimento, no mínimo esquisito, e de ver que os tais casamentos arranjados não iam mesmo dar certo, as garotas casquetes pararam de chegar à Nova Orleans. E o convento das Ursulinas se transformou em um orfanato. Também não foi uma boa ideia, não. Ao passo em que as crianças da cidade já não morriam mais durante o sono, isso passou a acontecer as do orfanato. Muitas contraíram uma estranha doença e morriam. E outras simplesmente desapareciam. Por causa de todas essas mortes, o orfanato também acabou encerrando suas atividades. Mas o convento ainda está lá. E desde a época das meninas do caixão, desperta curiosidade e medo mesmo nas pessoas. Primeiro porque é assombrado pelas crianças. E também por ser cheio de mistérios e segredos guardados. Principalmente se referindo ao tal terceiro andar. Sabe-se que até hoje em dia o andar continua trancado e lacrado. E somente algumas irmãs e membros do Vaticano têm acesso a ele. Também continuam com as janelas lacradas pelos pregos bentos pelo Papa. Só que muita gente que passa em frente ao convento jura que vê as janelas sendo abertas. Só um pouquinho, uma frestinha, como se alguém estivesse espiando. E dizem que quando isso acontece, sai uma névoa estranha que paira até a rua. Isso acontece sempre à noite. Outro fato, simplesmente sem nenhuma explicação, é que anos atrás os muros do convento se inclinaram. Todos para frente, em direção à rua. Ninguém sabe como e nem porquê. Mas mesmo sem explicação, precisava ser consertado. E quando foi derrubado para a reforma, havia dezenas de ossos de crianças emparedados nele. Eu nem preciso dizer que ninguém deu uma explicação para aquilo. E no final das contas, acabou ficando por isso mesmo. Porque a igreja estava envolvida e era algo muito antigo. Já tinha acontecido há muito tempo. Só que talvez as crianças emparedadas e também as que morreram da estranha doença ou desapareceram, estejam tentando contar o que aconteceu. Já que seus fantasmas são vistos através dos portões, correndo e brincando nos jardins. Algumas pessoas também contaram ouvir seus gritos, risadas e choro. E aí, juntando todas as peças desse quebra-cabeça confuso que começou lá no século XVIII, o convento começou a atrair a atenção de investigadores sobrenaturais e, claro, de muita gente curiosa. E aí, chega a hora de parar de torturar vocês e contar o segredo do terceiro andar. As irmãs Ursulinas guardam, talvez com sua própria vida, que lá, desde aquela época, estão presas as matriarcas de todos os vampiros de Nova Orleans. Elas mesmas, as meninas do caixão, que certamente foram enviadas para o Novo Mundo, porque o bispo francês e o rei simplesmente já não sabiam mais como lidar com elas. Algumas delas, dessas vampiras, teriam escapado em meio às moças que saíram do convento para se casar e, soltas pela cidade, começaram a espalhar a morte por Nova Orleans, assim como sua linhagem, que, segundo dizem, vampiros estão por toda a cidade, passando despercebidos e anônimos em meio aos vivos. As que estão presas ainda podem ser vistas nas madrugadas, sempre que espiam pelas janelas do convento. É uma história passada de boca em boca, contando que dois investigadores sobrenaturais da década de 1970 foram encontrados mortos em frente ao convento, sem nenhuma gota de sangue no corpo e totalmente retalhados. Ah, também não tinha sangue em volta dos corpos e nem em canto nenhum. E antes da polícia encontrar os cadáveres de manhã, os outros investigadores da equipe contaram que, com muita dificuldade, conseguiram permissão para entrar no convento e conhecer o lugar. Mas o interesse era, além dos fantasmas das crianças, claro, era o terceiro andar. E perguntaram sobre ele. Antes tivessem ficado quietos, porque na mesma hora, a madre superior, antes tão simpática e prestativa, fechou a cara e pediu para que eles se retirassem, inclusive acompanhados por dois armários dos seguranças. Pois é, o convento tinha seguranças. Eles saíram, mas três deles foram procurar um hotel, enquanto dois ficaram escondidinhos do outro lado da rua, esperando a madrugada chegar e observando as famigeradas janelas do terceiro andar. Tudo que se sabe, com certeza, é de que passaram ali a madrugada e devem ter visto alguma coisa ou alguma coisa os viu antes. Porque o que aconteceu de verdade, somente eles poderiam dizer. Mas acredita-se que seja lá o que for que resida no terceiro andar, foi ao encontro deles. Nem a polícia e nem o legista conseguiram explicar a morte dos investigadores. E, enfim, o segredo do convento das Ursulinas continua bem guardado, apesar de, no fundo, no fundo, todo mundo já saber o que é. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se gostaram, deixe o like. Aproveitem para se inscrever, se internar, ser um paciente desse sanatório. Porque aqui eu trago terror em todas as suas formas. E logo eu volto com mais uma história da estação das abóboras. Doutora Plei, fechando as portas, o sanatório. Boa noite. Vão dormir. Opa! Vamos aí a mais uma leva de salve para vocês que têm ajudado no tratamento da fetúcia. Muito obrigada de coração ao Marcelo Souza e à Manu. Agradeço também a você que ajudou anonimamente, aos padrinhos e madrinhas. Vocês são verdadeiros anjos na vida desses bichinhos aqui. Se você ajudou e ainda não ouviu o seu nome no salve, aguenta aí, porque eu vou falar o nome de todo mundo. E se você ainda quer ajudar, sim, estamos precisando, porque é um tratamento de mais de três meses, longo e caro. As informações estão aí na descrição. Mais uma vez, muito obrigada e beijo no bico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto